Hoje estamos entrevistando dois jornaleiros de destaque. O de agora nasceu em Campo Grande e veio para Arasatuba com 10 anos. Ele é casado, tem dois filhos e é também presidente da fanfarra municipal de Arasatuba. Há 39 anos ele tem sua banca no mesmo lugar, na Cucir de Almeida. Olá Pedrinho. Pedrinho, como é que você conheceu o seu João? Normalmente eu vendia jornal na rua, eu adorava ler. Então onde tinha notícia, foi o que me atraiu mais pela leitura. E aí você passava na camisaria dele? Passava lá e vendia o jornal para o seu João. Então você estava no ramo antes do seu João? Antes do seu João. Chegou lá, batia um papo, o seu João sempre foi simpático. Você disse que você sempre adorou ler, que ler é qualquer coisa. O que é esse qualquer coisa? Olha, desde o Gibi da Mônica, novela, veja, jornais, traço tudo. Tudo. Você teve a sua primeira banca aos 18 anos e aí você foi só melhorando a banca, né? Mas continuou no mesmo lugar, na Cucir com a Pereira Barreto. Você lembra como é que era a primeira banca? Olha, era bem, era tipo de um caixote quase de metal, né? Era bem desconfortável. A gente punha, tinha caixote mesmo, põe no jornal em cima dos caixotes, era bem simples mesmo. É, o Pedrinho, e o jornaleiro, ele é que compra a sua banca ou ele consegue algum patrocínio? Por exemplo, a sua banca bonitona hoje? É bonita e eu consegui patrocínio. Você conseguiu patrocínio. Então alguns conseguem patrocínio e outros não. Você disse que você adora conversar com o público, mas ele falou aqui que há duas coisas de que ele tem medo, de revólver e de câmera. Eu falei que é para ele ter mais medo de revólver. Então fique à vontade para conversar conosco. Você disse que adora conversar com o público e que se você tivesse que trabalhar em um local fechado, você não sobreviveria. Isso. E você conversa sobre o quê? Olha, sobre tudo, desde religião, disco voador, política. Política. Ali reúne, conversando e resolvemos o assunto do mundo, né? Quando todo mundo chega ali... Vocês resolvem o assunto do mundo? Todo mundo tem opinião. E sai briga de política de vez em quando? Não tem que não, mas tem aquelas... Uns têm uma opinião contrária, mas chega... Quando tem dois freguês, por exemplo, conversando, quando eu vejo que está meio saindo fora do controle, eu já falo de outra coisa, já puxo um assunto diferente para não deixar... Eu sou mais ou menos mediador da turma. Você também disse que a polícia te dá algumas dicas de como perceber alguém que está afim de levar alguma coisa. O que tipo de dica, hein? A gente é muito amigo do pessoal. Se acontece, vai acontecer alguma coisa, o policial já passa lá, manda fechar a banca, se tiver alguma coisa de perigo. Eles me ensinam, por exemplo, como é que chega alguma pessoa diferente, assim, a gente já levanta, já vai atender perto dela, já chega gente... A pessoa fica mais intimidada, né? A gente já olha nos olhos, cumprimenta. Então, são dicas, assim, que eles passam para a gente. São muito... Notícia boa vende jornal? Vende. Mas ruim também, vende mais. Ruim vende mais? Ruim vende mais. Você fala que há crianças que só querem comprar com você. Eu mesmo já testemunhei, já estava com criancinha no carro para comprar figurinha, não me lembro se era de Itacopa, alguma coisa. E as criancinhas queriam comprar no Pedrinho. Por que você tem essa empatia, essa facilidade com crianças, você sabe? Olha, não sei por causa atenção, porque eu gosto de criança, em primeiro lugar, né? A gente gosta demais desse moleque. Porque eu não fiz, fica mais meus amigos mesmo. Eles, nossa, chegam, conversam comigo, eu deixo eles bem à vontade. Então, eu acho que por causa disso mesmo. O que que vende mais para criança? Olha, eles gostam mais de vizinha da Mônica, essas revistinhas de pintar, né? É. Eu duro que às vezes você tem que escolher a revista que eles querem comprar ainda. Eu tenho que dar opinião para eles. Isso aí também ajuda. Ah, é? Ajuda? É, ajuda. Tem que dar opinião para eles. Olha, leva essa que é boa, para certeza. Há clientes que pedem opinião, mesmo adultos, perguntam qual deve levar ou não? Não, tem sim. Tem? A gente troca ideia, o que que está melhor, o que que está, né? É. Por exemplo, há quem te pergunta, quem está melhor essa semana, a Época ou a Veja? Existe esse tipo? Existe. Quais os assuntos que tem, mais ou menos? A gente já deu uma olhada antes, né? Já falou, essa saiu sobre isso, isso, essa saiu falando sobre isso. Há jornaleiros que não gostam que clientes fiquem manuseando as revistas, abrindo, principalmente se não for um cliente próximo do jornaleiro. Você se incomoda? Não, eu até faço questão que ele olhe o produto que eles vão levar. É. Ele não tem mais reclamação, né? Ele levou, ele deixa olhar todas as revistas, comenta sobre os assuntos da revista. Eu convidei, na pré-entrevista, eu convidei o seu João para ir à minha casa e fiz questão de ir à banca, fazer a pré-entrevista com você lá, porque eu queria sentir como era o movimento da banca, né? E foi muito interessante. Aí eu vi escrito aqui na sua camisa. Conta o que fica escrito aqui. É, revistaria do Pedrinho. Um amigo à disposição. É. Porque geralmente o jornaleiro é um amigo à disposição. E você é mesmo um amigo à disposição? Já houve gente que te ligou fora do horário ou que precisou de você? Ah, já. Já. Eu sempre. E você também já foi socorrido? Já. Eles são muito carinhosos. O que você faz para se divertir, hein? Olha, eu... Essa amizade que eu tenho com cliente, esse bate-papo, isso eu me divirto bastante. E nas horas vagas, eu tomo conta da fanfarra, né? Aí eu mexo com outro tipo de público, é jovem, sabe? É outra cabeça. Você é presidente da fanfarra municipal de Arassatuba. De Arassatuba. Seu filho é membro da fanfarra? Os dois. Os dois. Os dois. Eu só entrei na fanfarra por causa deles, né? Eles tocam o quê? Um toca trombone e outro trompete. E aquele café da manhã, que você falou que tem um café da manhã todo domingo, que você foi convidado uma vez, até quem te fez o convite já faleceu, e você nunca se desconvidou para o café. Conte dele. Tem uma senhora, a dona Maria, da família Torrini, ela chegou e falou, Pedro, você vem tomar café na manhã, todo domingo, porque você não precisa fazer café. E ela, sabe quem é essa italiana, né? Ela não pede não, manda. Você vem. Não, pode deixar na manhã. É perto da sua banca? É, pertinho ali. Então, todos os domingos, o filho dela vai lá na banca, fica lá cuidando da banca para mim, para ele, gente, e tomar café na manhã lá. Ele fica tomando conta da banca para você? É, o hermógeno. Ele fica lá, ela manda, ele lá, ele ia, ficava lá tomar conta. Mas ela já morreu? Já morreu, já faz bastante tempo. Ela já morreu e você continua? É, porque ninguém me desconvidou. Desconvidou, eu falei essa. E diz que você, diz que um dos seus defeitos, eu ouvi alguém comentando lá na banca, é ser santista. Isso. Quando o Santos perde, o que acontece, hein? Aumenta a venda da banca, porque todo mundo chega para tirar um sarro, tudo, brincadeira. E você leva presente, lata de sardinha, peixe. E você leva numa boa? A gente tem que levar numa boa. Questão de opinião volta já.